Oi meus amores, iniciando gente mais um vídeo de comprinhas da Lovito aqui pro canal, que pra quem não sabe, Lovito é uma das lojas oficiais que tem lá na Shopee e tem assim gente, roupas, acessórios, uma coisa mais linda do que a outra, mas o melhor de tudo é o precinho, porque é tudo muito baratinho por lá. Eu já tenho outros vídeos de comprinhas lá da Lovito aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra quem quiser assistir depois de assistir esse vídeo. Também vou deixar o link de todas as peças, de tudo que eu mostrar aqui pra vocês, o link da loja pra vocês acessarem e o nosso cupom de desconto, aí tu consegue fazer tua comprinha e ainda ganhar um desconto. Então é isso meus amores, sem mais enrolação, bora lá começar o vídeo. E eu vou começar então, gente, pelas peças assim, uma que eu tava mais ansiosa que chegasse, que são roupas de academia, meus amores, isso mesmo, gente. Quero começar a fazer academia logo, aí eu aproveitei e já pedi algumas roupinhas de academia da Lovito. Peguei esse daqui, que eu acho que é um conjuntinho de bermuda com top e peguei uma leg também. Então vamos abrir aqui juntas e vamos ver. Gente, eu adorei, olha, olhando assim, parece ser muito bom, tecido bem grossinho. Vamos ver como é que vai ficar no corpo, porque eu não experimentei nada ainda, ó. Aqui é o shortinho, então vem esse short, bem bonito, gostei bastante da qualidade. E vem também um topzinho, ó, como se fosse uma blusinha, uma blusinha mais curtinha. Olha que bonitinho. E vamos ver no corpo como é que vai ficar. Peguei tamanho M, ó, gente. E vou deixar aí na tela também pra vocês quanto que eu paguei em cada peça. E, gente, não reparem que tá no cenário, tá meio apertadinho, tá meio ruinzinho aqui de gravar, mas eu queria gravar logo esse vídeo pra compartilhar com vocês. E, gente, tá de mudança, então tá uma loucura, uma zona por aqui. E a próxima, então, gente, que eu falei pra vocês, ó, também é de academia e a leg, ó, também tá fechadinha aqui, não abri nada ainda. Olha a coisa mais bonitinha embalagem, gente. Escrito lovito com adesivinho, a tag da roupa, tudo com muito capricho. E, gente, amei também o tecido aqui da leg, super gostoso aqui em cima, parece bem reforçado. E aqui embaixo é bem gostoso o tecido, vamos ver como é que vai ficar no corpo. Mas tem essa parte aqui do bumbum também, ó, que deixa o bumbum mais marcado. Nunca usei leg assim, vai ser a primeira vez que eu vou experimentar, vamos ver como é que vai ficar. Mas diz que fica bem bonito. E agora é esse estilo aqui que tá na moda, né? Tanto aquele conjunto que eu mostrei pra vocês, quanto essa leg. Então, ó, os detalhes que ela tem aqui, vocês não vão conseguir ver, eu acho, pelo celular. Ela tem umas listrinhas aqui, ó. Olha que linda que ela é, ó, coisa mais bonita. Essa daqui eu peguei no verde. Já que o conjunto eu peguei num tom que parecia rosa pro roxo, assim, eu preferi pegar a leg de uma cor diferente, eu peguei no verde, ó. Achei a coisa mais linda também, essa leg. Vamos ver como é que ela vai ficar no meu corpo, né, se vai dar tudo certo. Eu tô procurando aqui o tamanho pra falar pra vocês. Não achei, gente, aqui o tamanho da leg. Mas eu acho que deve ser M também, deve ser meus tamanhos do conjuntinho. Próxima peça, gente, é t-shirt, que eu amo. Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Em camisetinha assim, t-shirt. E essa eu achei a coisa mais fofinha, ó. Ela tem vários corações aqui. E no tom de marrom, né? Ela é creme, a t-shirt é creme, tem uns coraçõezinhos marrom. Que coisa mais bonitinha. E olha, gente, que coisa mais linda! Meu Deus, eu amei! Tô doida pra ver também como é que eu ia ficar no corpo. Tudo tô doida pra ver, né? Mas olha que coisa mais linda que é a t-shirt. Com esses coraçõezinhos aqui. E ela é tamanho M também. Ó. Se vocês conseguem ver. Mas o tecido é a coisa mais gostosa, gente. Maravilhoso. Agora, pijama, gente. Porque quem conhece a Lovito sabe que tem um pijama mais lindo do que o outro lá. E eu tenho vários pijamas da Lovito. Aí eu peguei mais um, ó. Eu tenho um parecido assim, só que é da Shein. Agora eu peguei um da Lovito. Ó, da Shein não tem coraçãozinho. Esse daqui é mais fofinho. Vamos ver a qualidade dele, como é que é. Mas o da Shein que eu tenho é maravilhoso. Gente, tecido é muito bom. Se bobear, é melhor do que o da Shein. Acho que ele é mais maleável do que o da Shein. Olha, e ele é lindo. Ó, é um azul marinho com um coraçãozinho branco. Tem o bolsinho de verdade aqui. E tem os botõezinhos. Ó. Ai, achei muito lindo. Eu amei. Tomara que sirva, que dê direitinho. Acho que é melhor do que o da Shein. E aqui é a bermudinha, ó, gente. Só a bermudinha. Achei que ela é grande demais. Mas não sei como é que vai ficar. Se vai dar certo. Parece ser muito grande. Vai dar tamanho M, né? Vamos ver. Gente, essa daqui é uma coisa que eu queria muito também que eu vi lá. E eu adorei, né? Vamos ver como é que ela é. Mas é uma regatinha. É uma blusinha tipo regatinha. Vocês vão ver, ó. Branquinha. Ó. Confesso que eu não gostei muito da qualidade dela, não. Olhando aqui, eu não gostei muito. No site, ela parecia mais bonita. Não sei. Achei meio estranho essas cordinhas aqui. Achei meio grotescas. E não gostei muito do tecido também. Não sei se vai ficar transparente. Acho que não. Acho que transparente não vai ficar. Mas eu não gostei muito do tecido. Vamos ver no corpo como é que ela vai ficar. Mas olhando assim, ela não é muito bonita, não. E ela é tamanho M, gente. Ó. Já tirei a próxima aqui do saquinho, olha. E essa daqui é uma blusinha que eu peguei pra minha mãe, ó. Ela ainda não experimentou, mas eu mostrei pra ela quando chegou. E ela acha que vai servir nela. E eu vou colocar no meu corpo pra vocês verem também. Mas mostrando que no celular parece que tá estourando a cor. Olha. Que a qualidade também, a iluminação aqui onde eu tô, não tá muito boa. Mas vamos ver como é que ela vai ficar no meu corpo. Mas ela é pro tamanho da minha mãe. É uma blusinha pretinha, basiquinha. E ela é tamanho XL. Essa próxima aqui, gente, eu também peguei pra minha mãe, ó. Também é uma blusinha mais basiquinha, branquinha. Mas ela tem uns detalhes, olha que linda. Uns detalhes de renda. Olha. Coisa mais linda. Vou experimentar ela também. Mas ela vai ficar grande em mim, né? Porque ela é mais pro tamanho da minha mãe. E pelo que a gente viu, acho que vai servir nela direitinho, ó. Só que eu acho que ela é um pouco transparente. Ela não tem nenhum forrinho por baixo. E eu acho que ela é um pouco transparente. Dá pra ver um pouco da minha mão. Então eu não sei como que ela vai ficar no corpo, né? Mas eu acho que o mesmo tamanho da preta é XL, gente. O tamanho dela. Amores, tem mais uma blusinha também que eu peguei. Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem ela, verem também quanto que eu paguei nela. Que eu não achei ela pra mostrar aqui pra vocês porque eu já usei. Chegou e eu já fui usando ela. E no meio da mudança aqui de arrumar as coisas, eu não sei onde foi que eu coloquei. Eu até procurei ela aqui e eu não achei. Mas vou deixar ela aí na tela pra vocês verem. E eu amei ela, gente. Assim, ó, super indico pra vocês. O tecido dela é maravilhoso e ela é a coisa mais linda. Tem mais uma coisa também que chegou que eu não achei pra mostrar pra vocês. Que eu já usei também. Que é um relógio. Aproveitando, eu pedi dois relógios, tá? Um preto, que tá aqui. Que eu ainda não usei ele. E um rosa, que é bem parecido com esse preto aqui também. O rosa eu já usei, procurei ele pra mostrar aqui pra vocês e não achei. Deve estar no meio das coisas da mudança. Tirei ele aqui do saquinho, ó, pra vocês olharem melhor aqui os detalhes dele. Olha que coisa mais linda, gente. O melhor de tudo desses relógios, tanto esse daqui quanto o rosa, é o preço. Foi 20 pila. Na base de 20 pila cada um deles, ó. E é a coisa mais linda do mundo. Vou deixar o rosa aí pra vocês também, mas eu tô apaixonada nos dois. Ganhei também brinde, gente, ó. Ganhei duas calcinhas, essa daqui de brinde. Conforme eu ia colocando os pedidos lá no carrinho. E aparecendo pra mim que eu podia escolher um brinde. Nunca tinha visto isso na Lovito, mas eu amei, né? Quem não gosta de um brindezinho. Aí tinha várias opções de calcinha lá pra escolher. Eu escolhi duas. Uma eu até coloquei, só que ela ficou muito pequena em mim. Essa daqui eu não abri ainda, né? Mas é o meu tamanho, então deve ficar pequena também. Mas achei isso muito legal de ter brinde. Peguei acessórios também. E olha que coisa mais linda esse daqui, meus amores. Esse conjunto aqui, ó, de brincos. Bem estilo de praia. Olha que coisa mais linda. Sério, tô apaixonada nesse conjuntinho aqui. Também foi muito baratinho. Vou deixar aí na tela o preço pra vocês, ó. Mas olha que coisa mais linda. Veio um, dois, três, quatro, cinco, seis pares de brincos. Um mais lindo do que o outro. E de acessório eu peguei também um colarzinho, ó. Que tá super em alta. Desse estilo aqui, vocês já viram por aí. Eu tô vendo demais as pessoas usarem, ó. Aí eu vi lá e eu peguei um dele. Olha que coisa mais linda, gente. Parece que tá grande assim na minha mão. Não experimentei ainda. Mas vamos ver quando eu colocar. Como é que ele vai ficar no pescoço. Mas é a coisa mais linda, ó. E o vídeo foi esse, meus amores. Bem que no meio da muvuca dessa mudança eu consegui gravar pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado de assistir. Que vocês tenham gostado aí das comprinhas. No fim, acabou faltando, né. Eu mostrar duas coisinhas pra vocês. Que por causa da mudança eu não achei mesmo. Que foi o relógio e a blusinha. Mas vocês vão me ver usando muito aqui nos vídeos. Porque eu amei os dois. E já vamos pra nossa palavrinha mágica, então, do vídeo de hoje. Que vai ser roupas da Lovito. Comenta aqui embaixo, então, roupas da Lovito. Quem chegou aqui até o final do vídeo. Ficou coladinha comigo. E é isso, gente. Não esqueçam que vai estar aqui embaixo, então, na descrição. O link de tudo que eu mostrei pra vocês. O link da loja. E o nosso cupom de desconto também. Passando aí na tela e aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, meus amores. Espero de coração que vocês tenham gostado de assistir. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Então, meus amores, é super simples. Já tô aqui com o aplicativo da Shopee aberto. Tô usando aqui a conta do Pablo. Aí, é só vir aqui na parte do perfil. Aqui embaixo tem um bonequinho escrito Eu. Você clica ali. E desce até a área dos cupons. Meus cupons. É só clicar em cima. E inserir o novo código. Tem a opção ali. Inserir código. Vocês vão clicar ali. E vão colocar o meu cupom de desconto. Vou conseguir aplicar. Porque eu já apliquei ele. Ele já tá ali disponível pra mim. Aí, na hora de fazer o seu pedido. É só adicionar e usar esse cupom. Did you see me, though? Cause I'm short put on the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for a bit. And I'm glancing at the haters and I know they wish to...